Não são precisos cenários, nem cortinas luxuosas, nem palcos, nem gambiarras. Não tem lugar destinado, apenas sequer para ofar, meia-luz, sombras bizarras. Não tem lugar destinado, apenas sequer para ofar, meia-luz, sombras bizarras. Somente a simplicidade, o sentimento profundo, que ao coração está vincado. Quem não gostará de ouvir, de uma guitarra sair, com um tom de lente magoado? Quem não gostará de ouvir, de uma guitarra sair, com um tom de lente magoado? Por isso tudo apostos, nem um pequeno rumor, suspendam-se as algazarras. Na pura em banho ao ouvido, fadistas muito sentido, atenção já me em guitarras. Na pura em banho ao ouvido, fadistas muito sentido, atenção já me em guitarras. E então, acrescentar, para quem gosta de ouvir, poema tão consagrado. É lindo quem compreender, não ser preciso dizer, silêncio canta-se o fado. É lindo quem compreender, não ser preciso dizer, silêncio canta-se o fado. É lindo quem compreender, não ser preciso dizer, silêncio canta-se o fado.